O Emmy Award é o maior e mais prestigioso prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão. É equivalente ao Oscar para o cinema, o Tony para o teatro e ao Grammy para a música. Os prêmios são apresentados em diferentes cerimônias realizadas durante cada ano. Sendo assim, se acomode aí porque hoje você vai conferir seis séries que se destacaram no Emmy de 2018 e que convenhamos, você precisa assistir o quanto antes para você se atualizar, certo? E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje, ótimas indicações de série para vocês, hein? E séries que mais uma vez foram destaques em 2018. Só lembrando que não está ordenado aqui, beleza? Sem enrolação, vamos embora. Olha só como começamos a nossa lista. Game of Thrones. Se você nunca ouviu falar de Game of Thrones, provavelmente se manteve isolado do resto do mundo pelos últimos cinco anos no mínimo. A série, que se passa em um mundo fictício com influências medievais, conta a história de diversas famílias que lutam pelo poder em um país que, na verdade, deveria estar se preocupando com as ameaças externas. A série é a líder deste ano em número de indicações e já recebeu diversos ao longo de suas sete temporadas. Peter Dinklage, por exemplo, que interpreta Tyron Lannister, foi indicado pela sétima vez consecutiva este ano, batendo um recorde. Prêmios nas categorias principais, melhor série dramática e melhor ator coadjuvante em série dramática para Peter Dinklage no papel de Tyron Lannister e fora outras premiações. A série é a série ideal para as mães que amam drama histórico. Em sua segunda temporada, a produção já conquistou estatuetas dos prêmios mais importantes da televisão e é uma das séries mais comentadas do serviço de streaming. O drama, cuja segunda temporada estreou no final do ano passado, acompanha as desventuras políticas e o casamento da Rainha Elizabeth II ao longo dos eventos históricos que moldaram a segunda metade do século XX. Prêmios nas categorias principais para Melhor Atriz em Série Dramática para Cleide Foy, Rainha Elizabeth II e Melhor Direção em Série Dramática. O que é que você me mandaria mudar? Tudo. Meu amor deve ser um tipo de amor de blindado. Fazer nada é, às vezes, o melhor corso de ação. Seguindo a nossa lista, The Marvelous Mrs. Maisel. Extravagante e de bem com a vida, Miriam tem sua vida feliz e um ótimo relacionamento com seu marido, até que ele a deixa. Depois de sofrer muito, uma série de eventos acaba levando a moça a se tornar uma comediante de sucesso. A série, que se passa na década de 1960 e é dos mesmos criadores de Gilmore Grills, recebeu ótimas críticas em 2017 e ficou um pouco mais famosa em 2018 por conquistar o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia e de Melhor Atriz em Série de Comédia para Rachel Bosnahan, que interpreta Miriam. Prêmios nas categorias principais, Melhor Série Cômica, Melhor Atriz em Série Cômica para Rachel Bosnahan, Miriam Mason, Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica para Alex Boston, Suzy Mason, Melhor Roteiro em Série Cômica e Melhor Direção em Série Cômica. The Americans Essa série de seis temporadas acompanha dois agentes secretos russos que no auge da Guerra Fria se passam por um casal americano normal. A sexta temporada encerra a série e que essa sexta temporada começou em 2018 e para a tristeza dos fãs recebeu menos indicações do que merecia, mas promete levar pelo menos uma estatueta para casa. Indicações nas categorias principais, Melhor Atriz em Série Dramática para Matthew Rhys, Philip Jennings, Melhor Roteiro em Série Dramática. Seguindo a nossa lista, Barry. Essa série original da HBO estreou em março sem muita alarde e conta a história de Barry, um matador de aluguel que se muda para Los Angeles e acaba descobrindo uma nova paixão, atuar. Com novos amigos e novos amores, Barry tenta deixar para trás sua carreira criminosa, mas isso não será tão fácil assim. A comédia dramática recebeu elogios por seu elenco e pelo enredo que no fundo conta a história identificável de alguém em busca por sentir algo. Prêmios nas categorias principais, Melhor Ator em Série Cômica para Bill Arder no papel de Barry, Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica para Henry Wickler no papel de Jenny Kursenal. Em último lugar na nossa lista, American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace. Cada temporada dessa série aborda um famoso crime ou criminoso da história dos Estados Unidos. A segunda temporada adapta a história real do assassino de Gianni Versace e conta com um elenco que vale por si só, como Penelope Cruz, Darren Criss e até Rick Martin. Indicações nas categorias principais para Melhor Minissérie, Melhor Direção em Minissérie, Melhor Ator em Minissérie ou Filme Feito para TV para Darren Criss no papel de Andrew Cunanan. Can't do it, can you? Can't what? Stop lying. Andrew Cunanan, 27 years old, he's killed four men. This world has wasted me. And yet this world also made you, Mr. Versace, into a star. Gostou das indicações de hoje? Comentem o que vocês acharam e deixem sua opinião e sugestão, beleza? Se inscrevam aí no canal e ativem o sininho de notificações. E claro, pessoal, não se esqueça do like. É muito importante, beleza? E até breve!